Eu não sou preparada pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar já me causa dor Se o sonho acabasse afilando Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não vou no lugar E não se exibir por castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me irei chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me botar No som eu lhe peço um favor Espeito insano Sagrado e proclano Que foi nosso amor E não eu não sou preparada pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar já me causa dor Se o sonho acabasse afilando Se o sonho acabasse afilando Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sentir O coração não sentir O coração não sentir No som eu lhe peço um favor Espeito insano Sagrado e proclano Que foi nosso amor Que foi nosso amor No som eu lhe peço um favor No som eu lhe peço um favor